O Clinton conta como teria sido atacada por ele dentro da Casa Branca. Mais uma vez, Clinton negou. Lembro do encontro com essa senhora. Nada de impróprio aconteceu. O presidente respondia as acusações de Catherine Whaley, mais uma de suas supostas vítimas. O presidente me abraçou, me beijou, agarrou meus seios e levou minha mão para o órgão genital dele. A mais nova acusadora do presidente tem mais credibilidade do que as outras. O marido de Catherine ajudou a financiar a eleição de Clinton. Mas o marido rico faliu e se suicidou no dia e hora em que Catherine foi à Casa Branca pedir emprego ao presidente. O tipo de consolo prestado pelo presidente é que produz as duas versões diferentes. Clinton tem a seu favor o depoimento do jornalista David Brock. O repórter que levantou a primeira história de assédio sexual de Clinton, a de Paula Jones, reconhece que exagerou em suas denúncias e chegou a pedir desculpas. Mas não serviu para acabar com o spot do momento na América. Depois de Paula, Jennifer, Mônica e agora Catlin, os americanos tentam alivinhar o nome da próxima vítima das investidas do presidente, que nessa matéria construiu uma imagem de incontrolável e desastrado. Numa montanha, hein?